Fala galera, aqui é o Pedro Machado, no canal de Parkour Nova Friburgo, estou aqui no pico aqui de Nova Friburgo, aqui é o Vila das Flores, para quem não conhece, em Olaria. Então, estou aqui com esse canal de parkour, com o intuito de mostrar para vocês o meu esporte, como ele funciona. Eu sou mais full running, mas eu gosto de treinar parkour e também gosto de ensinar parkour. Então, aqui pode ser um bom lugar para treinar, no caso, qualquer lugar, em casa, se você tiver um colchão, se você tiver qualquer coisa, uma cama para você treinar e é o suficiente. Então, eu quero mostrar para vocês como que funciona o parkour sem equipamentos, de uma forma segura e prática. Entendeu? Então, esse é o meu vídeo. Tchau. 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 Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações. Valeu!